Muito obrigado, estou aqui com meus amigos de Santa Maria Madalena, eu, Daniel, esse aqui eu esqueci um nome literalmente. Jeff, Daniel, o que você está achando do carnaval de Santa Maria Madalena? Eu vou encontrando o melhor jornalista da região serrana, esse cara é demais. Daniel, fala pra mim uma coisa, qual o seu objetivo desse carnaval? Curtir com a minha namorada, quietinho, comer churrasquinho. Daniel, você que está com a máscara aí, fala pra mim, tira essa máscara. O que você está achando do bloco T.A.V.? Rapaz, é bom demais, todo ano é bom, é bom demais. Agora encontrando o jornalista Pica que estudou comigo. Ele é a voz triunfa. É isso aí galera, TV interior, a sua segunda casa é aqui. Galera, estou no palco, no palco do bloco T.A.V. Eu vou pedir o Emerson, amigo meu, pra filmar a galera aqui embaixo, aqui ó. É um dos melhores blocos da região, ele está filmando. A galera joga a mão pro alto aí, dá tchau. Galera, você pode ver que o bloco está lotado. É um bloco maravilhoso, é um bloco lindo. A galera jogando a mão pro alto aí. Estou aqui no bloco T.A.V. Estou com a Carol. Carol, você é da onde? Carol, por que você escolheu a Santa Maria Madalena pra ser o seu carnaval desse ano? É minha cidade, né? Nasci aqui Qual o seu objetivo pra esse carnaval? Fica doida Carol, o que você tá achando que tem a ver? Bom pra caralho Você recomenda? Então, fala pro pessoal que tá em casa assistindo Fala pro pessoal que tá em casa assistindo o que eles tem que fazer Fala vem com o TAV, pelo amor de Deus Carol, muito obrigado pela sua entrevista, que você curta sua noite com juízo E que você consiga beijar na boca Carol, muito obrigado TV Interior, a sua segunda casa é aqui Estamos aqui no bloco TAV E estou com ela, a Rayane, que é de Rio das Ostra Rayane, por que você escolheu Santa Maria Madalena esse ano pra passar carnaval? Três anos já Já são três anos? Três anos Que eu passo aqui Maravilhoso, gente Isso aqui é o mundo O mundo vai acabar Qual o seu objetivo desse carnaval? Cara, eu tô namorando, né? Meu namorado é daqui É daqui? É Fala pra mim Você disse que tá namorando Mas já beijou muito na boca do seu namorado hoje? Muito Muito Já briguei, já beijei Rayane, fala pra mim Qual, o que que você tá achando do bloco TAV? Que é um bloco sensacional Maravilhoso A gente já subiu a rua É a coisa mais maravilhosa Vem pro TAV Eu queria que você deixasse um recado Pro pessoal que tá nos assistindo em casa nesse momento Gente, vale a pena vir pro TAV Vale a pena Vem pro TAV E aí galera Estamos no bloco do TAV Com o Ianque Que ele é de Friburgo Ianque Fala pra mim Por que você escolheu Santa Maria e Madalena Pra ser o carnaval O dia Seu esse ano Porra Madalena é uma cidade de Desci Desci É uma pessoa foda pra caralho Desculpa Mas Madalena é Madalena Não tem a ver Com o Ianque Porque é o bloco Que é a região serrana Qual são os seus objetivos Pra esse carnaval? Ser feliz E pegar a mulher Com a molecada A pergunta agora Que não quer calar Você já beijou na boca hoje? Sempre, né? Sempre, meu padrinho O que você tem a falar Sobre o bloco TAV Melhor bloco Da região serrana Qual o seu nome? Antônio Tomás E o seu? Rodrigo Férez Me fala Qual o seu objetivo Pro carnaval Desse ano? Bom Primeiramente Meu objetivo É aproveitar o carnaval De boa Passar com a família E curtir o bloco Que tá maravilhoso Me fala uma coisa Você já beijou na boca hoje? Bom, eu já beijei O que você tem a falar Sobre o bloco TAV Que é um dos maiores blocos Da região Bom, o bloco TAV Publicamente Ele é um bloco Que arrecada muito Favorece Santa Maria Madalena Evolui nosso nome E faz nosso município Cada vez mais Aumentar de patamar E é isso que Madalena precisa De pessoas comprometidas Pra fazer um carnaval De verdade O que nosso povo merece Qual o conselho Qual O que você tem pra falar Pro pessoal que tá em casa Nos assistindo Nesse momento Bom Povos aí de casa Vem pro TAV Que aqui o carnaval É de verdade Aqui é Santa Maria Madalena Desculpa Melhor carnaval Da região serrana Vem passar aqui Que é aconchegante Muito obrigado Pela sua entrevista Que o carnaval de vocês Seja maravilhoso Que essa noite Seja abençoada Por Deus Em primeiro lugar Tomo Juvens TV Interior A sua segunda casa É aqui Tchau Tchau